Por que o demônio tem tanto medo de Nossa Senhora? Muito simples, porque Deus concedeu a ela, desde os primórdios, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Isso, para nós, é dogma de fé. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para a serpente, a mulher, uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Quem é essa mulher? Maria. Por isso que Jesus chama Maria de mulher. Ele não chama ele de mãe. Na vô da Zicaná, mulher, não chegou ainda a minha hora. Aos pés da cruz, mulher, eis aí o teu filho. Por que ele usa essa expressão mulher? Para dizer, quem é a mulher lá do Gênesis e lá do Apocalipse? A mulher vestida de sol, com duas estrelas na cabeça, que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus concedeu a ela o poder e a missão de esmagar a cabeça. Por quê? Porque ela nunca teve pecado. Nem o pecado original, tocou Nossa Senhora, e nem o pecado pessoal. Então, ela sempre foi liberta de qualquer ação do mal. E com o poder de mãe de Deus, que pode tudo. São Bernardo chamava Nossa Senhora da onipotência suplicante. Não sei se você entende essa palavra. Onipotência quer dizer pode tudo. Não, peraí, Nossa Senhora, então, é Deus? Pode tudo? Não. Ele fala onipotência suplicante. Ela não é onipotente por natureza. Ela é onipotente pela graça de Deus. Porque Deus concede a ela essa onipotência. O exemplo está nas bolsas de Caná. Não era a hora de Jesus começar o milagre. Mulher, não chegou ainda a minha hora. Mas ele antecipou a hora. Porque ela pediu. E o pedido de Nossa Senhora para Deus é ordem. Porque qual é o filho que nega a sua mãe? Alguma coisa que a mãe pede. Imagina o melhor de todos os filhos. Vai negar para o melhor de todas as mães? Então, ela esmaga mesmo a cabeça da serpente. A igreja sempre acreditou nisso. E sempre os exorcistas falam que uma medalhinha de Nossa Senhora apresentada por um processo, o demônio estremece na pessoa.